Fala pessoal, aqui é o Lucas E oi marmotinhas, aqui quem fala é a Dinha E sejam muito bem-vindos a um novo episódio de Islands aqui nos dois marmotas E dessa vez 100% a prova de buracos na casa, tá? Sério é? Sim, tem uns espacinhos internos aqui, que eu ainda não completei ali, ó Mas já não chove mais na nossa cabeça E até coloquei um bloco errado ali, depois vou ter que quebrar ele, vai dar um trabalhão Mas enfim, tá tudo bom, tá tudo ótimo Eu convivo bem com ele, viu? É, eu também convivo muito bem, porque vai dar muito trabalho Pra quem não sabe, no Islands, quando você coloca um bloco, você tem tipo um minuto e meio, eu acho, pra tirar ele Se você não tirar, você tem que quebrar ele na mão Só que o bloco de pedra, ele é um pouco zoeiro, né? Porque a madeira você até quebra de boa, mas o bloco de pedra, sério, leva acho que uns dois minutos Você batendo nele, aí é pra ele quebrar, sua ferramenta quebra, você tirou o bloco, cara É tenso E falta fechar aqui o quarto também, não tá 100% fechado Mas isso são detalhes, porque a casa está pronta e não chove mais nas nossas cabeças E isso merece muito like, marmota Eu quero ver aqui pelo menos 7 mil likens, galera Eu sei que a gente consegue, as aulas voltaram Eu sei que não é todo mundo que consegue assistir na hora que sai o vídeo Não é todo mundo que consegue ver todos os vídeos Mas eu sei que com esse amor marmota no coração, quem tá vendo aqui vai deixar o like Até porque isso é bem importante pro YouTube dar um bom feedback pro nosso canal, tá bom gente? Exatamente galera Mas hoje, hoje eu quero fazer uma coisinha, coisinha diferente Ok, ok, ok Uma coisinha legal A gente já construiu, a gente já brincou com poção, a gente já fez tudo de bonito A gente já tem até um mascotinho que é o nosso querido abacaxi Mas nós ainda não temos nada, tudo bem, o abacaxi é relativamente vivo Mas nós não temos nada de fato vivo Relativamente Nós não temos um parceirinho equino para nos ajudar a andar mais rápido Quem sabe que é um parceirinho equino, exatamente, é um cavalo Nós não temos um cavalo e hoje eu quero ir atrás do cavalinho Quando eu comecei, não, comecei não, quando eu cheguei nesta ilha Eu acho que a gente tinha visto o cavalo nessa ilha Eu vi pra lá Pra onde? Pra lá Pra lá? Eu lembro que parece que a gente tinha visto o cavalo nessa ilha Não são todas as ilhas que tem, né gente? Mas essa daqui eu tenho certeza que tinha Eu vi várias cores Então vamos, várias cores ainda, legal Eu vi Vamos então, pega assim amor, pega melãozinho Você tem que dar comida pra ele, pra ele gostar de você Ah, ele não gosta de berries? Qualquer comida, ele come É que o berries tá aqui na minha frente Você tem madeira, velho, ele come, cara Tipo, é, o cavalo sou eu Eu tô sem espaço, que absurdo Não, eu tenho aqui, eu tenho quatro melão, certo? Ele come de tudo Enfim, melão, quatro eu acho pouco, hein Tenta pegar, mas ali ó, ali ó Achei um Achei dois, achei três Mano, achei uma família Tem quatro cavalos aqui, peraí Ai, que lindo Qual que eu vou pegar agora? Um mais bonito que o outro, velho Olha esse daqui, tipo, ele é meio acinzentado Mas acho que é pra representar um cavalo preto, né Bem da hora Nossa, tem Midnight, o marronzinho ali E a crina deles muda um pouco, ó A crina deles muda um pouco A desse daqui é uma crina mais ajustadinha A desse daqui é uma crina um pouco maior, ó Como você pode ver A desse daqui lembra um pouco daquele outro ali E a do marronzinho lembra daquilo aí Tem dois tipos de crina, então tá Não muda tanto assim Ah, e agora? Não sei Não sei qual pegar, cara Eu gostei muito desse marronzinho aqui, ó Você gostou desse marronzinho? Gostei do marronzinho Eu não sei qual pegar Eu, 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 eu vou ser assim, galera Eu vou seguir o meu coração, tá? É Eu vou pegar o primeiro que eu vi Eu vou pegar o primeiro que eu vi Que é aquele marronzinho É, precisa que dê dois marronzinhos, né? Mas ninguém liga, né? Ninguém liga Ninguém liga Eu vou pegar o marronzinho que eu vi ali pela primeira vez Eu acho que pode até a gente pegar e buscar aqui Pra eles se vejam Pode ser Na casa Pode ser Então como que se faz? Você chega aqui do lado dele Ele tá wild ali, vocês estão vendo? Ele tá wild 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 é um cavalinho feroz É um cavalinho que não gosta de você Não gosta de você Mas você dá comida pra ele Você dá uma comidinha pra ele Tem comidinha pro meu aqui, ó É que eu falei Você dá mais uma comidinha pra ele Ele é extremamente filha da mãe, tá? Nossa, ele vai comer tudo É, diferente do lobo do Minecraft Que às vezes você dá um osso vai Aqui não Aqui você tem que ficar alimentando mesmo Eita Não vai dar os quatro mesmo, hein? Não, não vai Não era pra você comer, cara Era pra você dar pro cavalo Ai, que coisa É comer Não era pra você comer, véi Que inútil Não, feed Foi pra friendly, galera Foi pra friendly Friendly eu já consigo montar Mas eu não posso dar nome Ele ainda não é assim, tipo Meu Ele comeu tudo, né? As coisas aqui não veio Não, vai bastante Não vai pra comer Meu amigo Feed Tem aqui o milho Tem que esperar Terminou Pode ser milho Pode ser berry Pode ser melão Pode ser Abacaxi Abacaxi Eu não sei se pode carne Eu não sei Acho que o cavalo é vegetal Ah, foi Foi Que nome eu dou pra uma cavalinha, mãe? Não sei Qual o nome do meu cavalinha, mãe? Pé de pano Então Pé de pano Pé De Pano Não é case sense, títulos Tá bom, galera? Então ele escreve sempre em maiúsculo Não faz diferença se escrever em minúsculo Maiúsculo Escreve sempre em maiúsculo Tá aqui, Deus Pé de pano Pé de pano Pé de pano, checau Mamã, vem aqui, mamã Eu te dou um pouco de melão Eu tenho seis aqui ainda sobrando Não, pera Peguei aqui Peguei dezoito Dá Dezoito milho Deve dar Dezoito milhos Vamos montar, então Não, não Não, não Não, pera É sério que eles implementaram esse somzinho Que que Aí, ó Dadinha já tá friendly, galera Já tá friendly Já tá Já foi Vai ser o Zé Zé ligeirinho Zé ligeirinho E ele anda Como que é que funciona, tá, galera? Vamos lá, ó O W Ele vai pra frente Só que ele não precisa ficar segurando o W Eu aperto uma vez e ele já começa a andar Se eu apertar de novo ele aumenta a velocidade De novo ele aumenta a velocidade E assim vai indo Ele tem acho que uns quatro velocidades Ele tem tipo Eu troco a marcha do cavalo Eu troco a marcha do cavalo Daí o S, né? O S eu paro Ou eu dou resinha nele aqui, né? Cavaleiro tava resinha aqui Ou eu paro Eu dou res nele O S, meu amor Acabei de explicar Nossa, mas ele é meio abogado Não, é meio difícil Aqui, ó Tá vovando de novo W de novo Na hora que vai a reta é bom Mas na hora que ele enrosca É difícil Mano, ele é muito mais rápido Tipo, absurdamente Horrifericamente mais rápido Você quer? Você quer fazer corrida? Nossa, dá pra você perseguir os board Dá pra usar a arma na mão? Ah, não dá Eu lembro que eles iam implementar Eles ainda não implementaram isso De você poder usar ferramentas Enquanto você tá no seu cavalo A hora que eles implementaram Vai ser sensacional Aperta W duas vezes, mamão Dá tipo, toque, toque Não, mas vai duas vezes Mais ou mais É porque você vai bem mais rapidão Nossa, vai rapidinho É, ele tem marchas Então a primeira é tipo um trote Essa daqui é a marcha atlética Atlética É pra você fazer aquele desfile nas Olimpíadas Ninguém quer um cavalo Só pra você fazer aquelas demonstrações De agility na Olimpíada Sim Daí você aperta das vezes aqui Daí, daí, da hora Ele vai Tá louco, ai, sumiu O que que sumiu? Você Ah tá, seu cavalo tinha sumido Louco, não brinca Não me assusta assim O problema É que aqui nós não temos laço Ah, ele pode ir embora Ele pode ir embora Inclusive, eu espero que Assim como tudo no jogo, né O cavalinho fique spawnado no mapa Pra sempre Porque, tipo Quando você quebra uma madeira Ele joga no chão Ou ao menos você não quebra O jogo não despauna nada Eu espero que ele não despauna o meu cavalo Aí nós vai ter treta Se ele despauna o meu cavalo Ah, mas não pode É meu cavalinho Não entra em casa Eu não consigo guardar meu cavalinho em casa Então, o que que eu fiz, gente? E agora, né? Você fez alguma coisa? Eu fiz uma terra planificação Ah Não muito boa? Não, não muito boa Aqui em cima Terra planifiquei aqui Depois eu quero aumentar esse espaço Pra que que eu terra planifiquei aqui, gente? Porque eu quero construir um... Estábulo Isso, um estábulo Eu quero construir um estábulo Então eu vou jogar meu marble fora por enquanto Vou pegar um pouco da... Ele tá ali embaixo É, fica desanimo o cavalo, é, mãe Porque eu vou ter... Eu vou poder montar nele mesmo Ele não sendo o meu? Só tem um jeito de descobrir, não é mesmo? Mas se eu desmontar do meu O meu vai embora Daí você fica alternando entre os dois Você monta no meu Monta no seu Monta no meu Monta no seu Ai, meu Deus do céu Aqui, ó Nossa, eu vou precisar de bastante terra E se tá escrito Tamed look em vermelho Eu acho que eu não posso montar Fica escrito Tamed look em vermelho? Vermelho Nossa, velho Peraí, vamos ver, deixa eu ver Não Não deixa você montar? Não deixa É aqui, ó Tamedidinha Tipo... Vai, pega Pega o seu cavalo lá Pega uma aqui Ô, pé de pano Mas é com do Cadillum É muito ligeirinho Eu sento mesmo Você é muito ligeirinho, pé de pano Acho que a gente teve uma trota Se você apertar Aqui, ó Ele começa a andar automaticamente Sem você ter que apertar nada Só deveria ter um negócio Pra, tipo, mandar o cavalo sentar, né Ou sei lá Não, imagina o cavalo sentado Que sensacional É, isso é muito bom Enfim, eu vou terminar de pôr a terra aqui, amor Você vai fazer o serviço de ficar Seja e rápido Observando o cavalo, tá Apesar que eu vou deixar ele de frente Aqui pro morro, ó Ele vai tentar andar Ele não é tão burro assim, né Tá, desculpa Teve que vir buscar o senhor Pé de pano Que não consegue parar Ele fica toda hora voltando pra cá, galera Eu tinha que construir e voltar Construir e voltar Deu pra construir bem pouquinho Mas vamos ver Se fununciou a minha ideia Depois, o que eu quero fazer? Tem uma arma no jogo Que se chama arma de painting Não sei por que arma, né Mas é uma ferramenta de pintura Pra você pintar Eu quero pintar de vermelho Depois disso daqui Mas vamos ver se funcionou Para, para Ele fica aqui paradinho Eu tenho que pegar isso aqui, né Pega o repair kit Devei aqui Não Eu quero que você feche Aqui, close Close Não, aqui ainda não dá pra fechar Close E agora? Posso pôr o meu aí? Na verdade eu vou fazer um do lado Pro seu, mamãe Eu vou fazer um pra cada cavalo Porque senão vai ficar uma bagunça Só Daí fica difícil, né Deixa eu ver Deixa eu pôr aqui Esse aqui Ele não deixa pôr por causa do portãozinho? O que? Aqui eu consegui colocar Aqui ele não tá querendo deixar o pôr por causa do portão Coloquei Enfim Não pergunte Gostei Só tenho que fazer as contas Porque eu não fiz as contas direito Quantos bloquinhos eu pus Então acho que é Deixa eu fazer a conta aqui por trás Aqui Um, dois, três Não Karma Vamos em primeira pessoa aqui Um, dois, três Quatro, cinco Seis Sete Oito Então são oito Fiz oito O primeiro já conta Então, dois Três Quatro É Quatro Deixa eu craftar mais Ah, quebrou minha serra Quatro Cara, o difícil do Islands É isso É muita ferramenta diferente Que você tem que ficar É verdade Trabalhando Então, tipo Acaba Quebra a serra Ah, quebra o tiso Ah, acaba a madeira Desceu pra ficar a madeira Ah, quebrou o machado Ah, quebrou isso Ah, quebrou aquilo Ah, bugou o inventário Aquele bug do inventário Que item fica aqui embaixo Se a questão tem que você pegar Ah, eu acho que esse aqui Não é Ah, então daí é E esse bug do inventário É muito chato Porque só tem um jeito de arrumar Saindo do jogo Saindo do jogo e voltando Então, desenvolvedores do Islands Arruma isso aí Nós O bom é que como eu vou ter que sair do jogo e voltar A gente já faz o teste O que? Será que ele buga na cerca e sai? Será que ele despauna? Será que ele some? Não, isso é verdade Porque eu vou sair também, né? Você vai sair também Vamos descobrir no próximo episódio Não, vamos descobrir agora No próximo Depois dos intervalos Pronto Feito o espaço Dá pra entrar assim também Só que antes Deixa eu pôr Antes de você sair Deixa eu testar se Olha, sai Vamos ver se ele sai com dois de altura Se ele consegue subir ali Ou se ele Só não passa a partir de três De qualquer forma O meu é muito quietinho Muito calmo Seu cavalo é muito mais calmo, cara Meu cavalo é muito mais chato Pé de pano Pé de pano Para quieto Pé de pano tem Não sei Ciricutico Para quieto Pé de pano E daí qual que é a minha ideia Pra depois, tá? Por enquanto tá assim Ainda bem que não deixou pôr Quase colocado Por enquanto tá assim Bem simples Daí a minha ideia Depois é Levantar a parte de trás Toda Levantar mais a parede de trás Fazer mais uns espaços Tipo mais um pra cá Talvez caiba mais um Daí mais um pra cá E daí puxar a parede lateral E a parte daqui Entre eles Ficar nessa altura Você entendeu mais ou menos, né? Transformar isso Meio que numa casinha Só que só levantando a parede de trás E as externas totais Do lado depois Pra ficar tipo um celeirinho Um lugarzinho bonitinho Por enquanto ele é bem simples É só pra gente pôr o cavalinho Porque os cavalinhos É bonitinho Porque senão eles vão embora, né? Senão eles vão embora E você tem que ter um lugar Pra deixar eles Pra conseguir trabalhar, né? Porque eles não deixam você trabalhar Isso é uma observação Muito importante Parece aquelas crianças Que quando vê o pai Começa a chorar Abre aquele berreiro Sabe? A mãe abre aquele berreiro Não deixa a mãe fazer nada Cavalinho, vai pra lá Que eu preciso colocar bloco aqui Isso Beleza Você passou por dentro da porta? Não, ele enroscou aqui Deu uma bugada Você bugou tudo Pera aí Deixa eu ver se consigo abrir a porta E abre aí Porque ele tá nervoso Abre aqui Abre aí pra eu poder Estacionar, licença Entra aí Estacionei É uma mala Pronto Não, não, não Não, não Não, não Não, fecha 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 esse Pronto Esse, pronto Vamos dormir Tá ficando de noite Amanhã a gente dá mais uma brincadinha Com os nossos cavalinhos Beleza Temos um cavalo duplo aqui Só que um tá marcando o Wild Parece a hora que eu encostei Ah, o Wild Apareceu o Wild Vê se você acha o seu Eu tô tentando aqui Vê se você acha o seu Vou dar o Mount aqui Isso Mount Pula pra fora Gente, duplicou Esse aqui é o Wild Esse aqui tá como um Wild É verdade Esse aqui tava dando Um dia pra noite Ali ó, parece o Wild Ali ó, o Wild Ali embaixo Horse Wild É igualzinho Que burro louco Será que ele bugou? Será que nasceu outro mesmo? Como? Como? Não sei Não sei Entendi Pula aqui Pula aqui Boa Deixa o aberto aqui Pro cavalinho sair Pra ele ser livre É verdade Ele é o Wild Por enquanto Deixa o aberto Pra ele Para Pode sair Seja livre Isso Abre Você consegue sair Né rapaz? Consegue Ai que bonitinho Mas são muito bonitinhos os cavalinhos Vai comer já É forgado Dinha, vem aqui Oi Vem aqui A gente vai fazer uma corrida Ai meu Deus É difícil É até aquela montanha grandona lá atrás Depois das árvores Deixa eu dar uma ré aqui Deixa eu dar uma rézinha aqui também Pra gente alinhar Ai meu Deus É difícil alinhar as cavalas aqui É o máximo que eu consigo Pronto Ótimo Então eu vou vir aqui pra valer Vai um pouquinho pra trás Você vai ter que arrumar seu cavalo Tá Você faz a contagem regressiva então Tá bom Aê É reto Reto Até aquelas montanhas lá Tá bom É três É dois Vai Vai Ela fala vai gente Ela fica parada Eu tô indo Não, não, não Você tá muito na frente Não Não Falei muito Nossa ligeirinho Mas não Eu rosquei na pedra Não Eu rosquei no melão Eu rosquei em tudo Não Ganhei Não Ganhei Se é ligeirinho é muito mais ligeirinho Eu me enrosquei Gente, o que que eu tô enroscado Nossa, eu não consigo parar o cavalo Eu tô enroscado em tudo aqui Eu tô enroscado Preciso de uma ajuda aqui Eu não consigo nem parar o cavalo Eu não consigo fazer nada Eu não sei onde você tá Parei Não, eu tô aqui atrás aqui Ah, você Eu ali É que eu quero saber Ah, se você puder Porque eu não consigo descer Eu não consigo fazer nada Eu tô enroscado Islands, meu Deus do céu Hein, gente Você pode quebrar a bananeira ali pra gente Ou melhor, quebrar, viu Porque a bananeira é bem útil Ela dá banana Tá, peraí Só não vai matar ninguém no processo É, tenta, viu Não, tá indo Tá indo Isso, isso Boa, vai Olha o lugar que você vai passar também, né Mano, tem uma vinheta Cuidado pra não cair embaixo Da Sua Eu não fui eu, não Eu que Eu que Mamã, não fui eu Corre, Dinho Não fui eu, Lucas Eu tava na árvore Corre, Dinho Não vai pra cima do seu cavalo Corre, Dinho Não, não fui eu Foi a árvore Eu falei que podia acontecer Acidente Cada árvore Ela caiu em cima das pessoas Ela mata Ela já me matou uma vez Foi a árvore Não fui eu Não fui eu E aqui temos E aqui temos o Triste fim de Pé de pano Claro que o pé de pano é uma entidade muito superior Ele sempre re-spauna, não é mesmo, gente? Mas Cadê aquele cavalo wild que tava lá? Ele era marronzinho, né? Não era igual ao pé de pano? Mas era parecido Mamã, ele foi fora Ele vai virar pé de pano Em algum lugar ele tá Ah, ele tá ali, ó Você vai achar ele Ele tá aqui embaixo Eu vou pegar ele Galera, mas de qualquer forma A gente vai ficando por aqui no episódio de hoje Eu quero que todo mundo deixe o seu super like marmota aí embaixo E, Dinha Oi Espero que você durma com isso na sua consciência Mas, gente, eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Durma com isso na sua consciência Eu não sei o que aconteceu Eu sei que aconteceu Gente, como pode? Deixa eu pegar mais melão aqui Que eu preciso de melão pra domar um outro cavalinho Eu tenho uma de milha aqui Não perguntei nada Quero nada de você Capaz do milho ser envenenado ainda pro meu cavalinho Mas eu dou uma colher de chá pra você Porque isso só aconteceu Porque o jogo é bugado que dói E daí ele bugou na árvore Então... Mas, viu, eu juro Eu não acertei ele Ele não tava chorando Acertou É, não, ele não tava chorando Isso é verdade Eu também não tava Daí eu peguei e caí Nossa, foi muito louco Enfim, galera De qualquer forma a gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Os cavalinhos são muito legazinhos Meio bugado Meio Dava pra ser um pouco menos, né Dava pra ser um pouco menos Mas, tudo bem Foi divertido Vamos lá Faz um favor, amor Pega mais melão pra mim Que acho que esses daqui não vão dar não E a gente se vê, é claro, galera Num próximo episódio É isso aí, galera E marca aí que nós tem cavalinho Nós tem cavalinho É verdade, é verdade Eu acho que era um dos objetivos extras Não era? Não, né Cavalinho Cavalinho Mas risca aí que tá em algum lugar Não, tá em algum lugar Procura Tomar cavalinho Na hora que você achar, você risca Porque tá feito já E obrigado pelo milho aqui Tá, come milho Mano, ele comeu mais de 10 melão Ah, agora foi Então pé de pano Voltou Júnior Júnior Eu vou deixar o Júnior Só pra deixar bem claro Júnior